Ouro Verde, cozinhas e dormitórios numa loja exclusiva da Todeskine, Jamal. É isso aí, o que você precisa de Todeskine aqui com a gente? Você pode ligar pra eles, fala o telefone já. Telefone, Disque Shop Tour, 3699 5740. O orçamentista vai até você, orçamento sem compromisso, pessoal todo treinado pela Todeskine, porque é uma loja exclusiva Todeskine, certo? É isso aí, trabalho qualificado. Promoção pra você comprar qualquer cozinha ou dormitório, em quantas vezes sem juros? 10 pagamentos no preço à vista, sem juros. E promoção de peças de mostruário, que eles estão trocando. O mostruário, você passou na loja, viu, ficou, adorei essa cozinha ou dormitório. Agora, você tem peças de mostruário com quanto de desconto? 40% de desconto pra troca de mostruário. Legal, agora vamos dar exemplo dessa cozinha aqui, que é a cozinha? Essa é a Capricho, sai por 10 pagamentos de R$149, baratinha. 10 de R$149, você precisa de uma maior, pode vir pra cá, precisa de uma menor. Você tem toda a linha Todeskine pra escolher com eles, e cozinha, dormitórios, banheiros, área de serviço também, certo? Certo, sim, o que você precisar? Vamos dar um exemplo agora de dormitório, esse tá bem grande, hein, Jamal? Esse grande, com várias cores, ele sai por 10 pagamentos de R$349, completo. 10 de R$349, agora, se a pessoa quiser fazer com uma cama de casal, também pode, vai custar só um pouquinho a mais, não é isso? É, o que o cliente quiser, a gente faz aqui. Então, são três endereços. Começar em Carapicuíba. Carapicuíba, a Avenida Inocência Seráfico, 61, no centro de Carapicuíba. Na Lapa? Com Monteiro de Mela, 185 e agora 195 também. E em Osasco? Na Pedro Fioretti, 407. O telefone é 3699-5740, Ouro Verde Cozinhas e Dormitórios, a toda a esquina. É isso aí, venha conferir.